É mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu, fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Fica contigo Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Não quer ninguém Não quer ninguém no seu lugar Não quer ninguém no seu lugar Desagorda o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra bênção em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Não quer ninguém no seu lugar Uma hora eu queria lhe entender Eu queria lhe dar um passeio Um segundo poderia revelar Tudo o que eu queria agora era um sonho Por um minuto eu só queria lhe dizer Eu queria lhe dar um presente A gente sente quando vem é paixão A gente sabe se é tensão ou brincadeira A gente sente quando vem é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Era de qualquer maneira Uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar E eu queria era arranjar um motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem é amor O que eu queria, eu queria como se fosse loucura Uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar ali Mas eu queria arranjar um motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem é amor O que eu queria, eu queria como se fosse loucura A gente sente quando vem é amor A gente sente quando vem é paixão A gente sabe se é tensão ou brincadeira A gente sente quando vem é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Como se fosse loucura Quando faz amor Se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim E vai me dizer Que é para sempre Isso é amor Quando se sentirá Quando se sentirá Quando se sentirá Mas quando está só Se norte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E o orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado E o orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Viver assim A se morder de amor Já não é mais A grande surpresa Viver assim A se morder de amor Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Bebe ouro te ouvir Sufocada em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Bebe não Consigo Me livrar De tanto amor Você me deixa triste E o que fazer O que fazer Se a solidão insiste E me faz Lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou no deserto Sem saber aonde ir Eu só quero É ser feliz Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento Te esquecer Fico louco Pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Oh, Saluz, Marcelo e Gabriela Sertanejo diferente Amém.